Lance, olhares atentos, torcedores de nações diferentes, misturados, tudo pelo amor ao futebol. Tem austríaco, tem inglês, tem marciano aqui, tem tudo. Na Savassi, os argentinos eram a maioria. Muitos brasileiros se juntaram aos hermanos, os favoritos do Grupo F. Os times da América do Sul estão dando um banho nos times da Europa e tem que ser final sul-americana, Brasil e Argentina. Além de Argentina e Irã, hoje Alemanha e Gana jogaram e empataram em 2x2 em Fortaleza. Agora a Nigéria está ganhando de um gol da Bósnia lá na Arena Pantanal. Mas vamos voltar a Savassi, onde os torcedores estão acompanhando todos os jogos aqui em BH. Boa noite, Ana. Boa noite a todos de casa. A festa aqui na Savassi está bonita, viu? E é claro, a azul e branca são os hermanos comemorando aí a vitória da Argentina. A praça foi toda fechada e tem bastante policiamento para dar mais tranquilidade e segurança a quem vai vir para cá e também aos turistas. Nos quarteirões fechados foram montados palcos com músicas variadas. E a entrada tem sido controlada para que não haja nenhuma lotação, superlotação ou tumulto. Eu volto com você aí no estúdio, Yana Coimbra. Obrigada, Wilson.